Tô em algum lugar, em algum lugar de nevada, tá eu aqui galera, no meio da montanha, dormi aqui, tô acordando agora aqui meus amigos, olha aí, um pato de chão, aonde eu achei uma vaga aqui eu vim, enfiei aqui, só que tava puro caminhão aqui cara, ó, tava lotado, só tá quase pouca gente aqui agora, beleza meus amigos, então vamos ver se nós achamos o lugar que nós vamos descarregar aí. Cheguei na empresa, tá cheio de caminhão, mas esse aqui tá carregando, esse aqui no caso tá carregando, eu tô pra descarregar, eu acho que só tem eu pra descarregar meus amigos, chegou esse outro aí também, eu acho que tá vazio, uma empresa bem grande, que ela carrega e descarrega o mesmo material, beleza? Então vou deixar no rapidinho aqui pra vocês verem, que eu tenho que carregar outra hoje, já tô com a outra carga agendada, vai vendo. Como o Paulo Andim sempre brinca, Deus ajuda quem madruga, vazio, o que eu quero falar pra vocês? Chegou, tem um caminhão vermelho, coisa mais linda do mundo lá no fundo, um W900, e o cara cumprimentou, eu cumprimentei, pensava que é americano, o cara é brasileiro, o cara falou, você não tá filmando hoje? Vai, vai, então pera aí que eu vou aí. Beleza, meu amigo? Eu nunca vi ele, vou conhecê-lo agora, tô vazio aqui, ó, e ele tá carregando, eu descarreguei e ele tava carregando, né? É uma empresa gigante aqui, ó, e tem mais caminhão carregando do que descarregando, que eu acho que descarregando só tava eu que eu vi aí, ó, a galera tá tudo carregando, mas tá aqui no estado de Nevada, o Bruno vai deixar aí pra vocês verem aonde é Nevada, né? Eu tuve essa carga lá de Pensilvânia pra Nevada, três dias e meio, vazio. Eu tô com a outra carga já, mas eu vou ali ver se eu falo com o brasileiro ali. Beleza, vou ver se eu falo com o brasileiro um bocadinho e tem que carregar a outra ainda. Ah, fora, Bruno, ah, fora, ah, fora, pum! Olha o caminhão do menino, W900, esse caminhão é show, placa de Maryland, brasileiro, tá rompendo as barreiras, fala meu peixe, pode gravar ou não, beleza, o caminhão do menino é 99, você acredita, 99, que é o mais lindo do mundo, vou trocar ideia com ele um pouquinho, ele descarregou aqui, carregou aqui, e eu vou carregar em outro lugar, olha galera, tô com o Rafael aqui, na correria, né Rafael, deixa o couro e leva o ouro, ele carregou no mesmo lugar que eu carreguei, e descarregou aqui, e carregou aqui, né, mora na Flórida em Garfield, e de que lugar que você é do Brasil? Tô de BH, de Minas, ah, Mineira, Mineira, na verdade de BH não, de Confins, tá muito tempo aqui? É, nos Estados Unidos? Desde 2008, ah tá, não tem nada fácil, ó, não tem nada fácil, né rapaz? Olha lá, olha lá galera, não é só eu que vou na luta não, olha lá, deixa o couro e leva o ouro, aqui tá americano, Guatemala? Ah, é Guatemala, pensei que era americano, Guatemala, trabalhador, trabalhador, aqui é Brasil, Brasil, diga não sabe, Brasil, vamos indo para o Pantanal, para manejar, aí sim, aí o Rafael trabalhando galera, ó, não é fácil não, não é fácil não, meus amigos, ó lá, trabalheira que dá esse negócio de lona, ele tá frio aqui, viu, ele tá falando calor, a linha de ar frisou frisou hoje de manhã, né, congelou? As mangueiras de ar dele congelou tudo hoje de manhã, agora já tá esquentando um pouquinho, mas de manhã tava um frio aqui, é isso aí meus amigos, deixar o menino trabalhar aí, vou lá carregar o meu também, beleza? Quem me encontrar na rodovia aí, pode chamar, pode chamar que nós prozeia aí, meus amigos, tá bom? Ele falou que passou por mim uma vez, mas não deu pra parar, mas hoje nós estamos conversando aqui, trocando as ideias aí. Bruno, vamos fazer a foto do Rafael aqui, hein? Vai lá, a foto, Bruno, a foto, a foto! Meu amigo, atualizando vocês, eu ia carregar em outro lugar, tava longe, como eu falei com o menino ali, ele tava carregando no mesmo lugar que eu descarreguei, a Ketri cancelou a outra e pegou aqui, então eu vou carregar daqui a mesma carga que o menino que eu entrevistei e tá levando, eu vou levar pra Califórnia no mesmo local, vou mostrar, ele nem saiu daqui ainda, eu saí, peguei a rodovia, que ela disse, não, volta lá, volta lá! Já aconteceu que eu levei um chapéu, cheguei aqui, tem um rapaz na minha frente, mas a gente carrega bem rápido, ó, o menino tá lá ainda, o caminhão vermelho, deixa eu dar o zoom, não sei se vocês vão conseguir ver, atrás do branco lá, o bico vermelho lá, ó, ele nem saiu daí ainda, o menino, o Rafael, vou comer um lanche aqui, enquanto libero aqui pra carregar, tem esse rapaz na minha frente só, você vê, é a mesma empresa, galera, que eu carreguei lá em Pensilvânia, essa aqui é a mesma, você vê? Eu vou descarregar, só que é outro material que eu vou carregar pra Califórnia, então o Bruno vai deixar pra vocês verem aí, de nevada pra Califórnia, São Francisco, é o destino, um dia de viagem. Tá vindo o Rafael, meus amigos, tá vindo o Rafael carregadinho, nós vamos pro mesmo lugar, eu acho, hein? Vou carregar aqui mesmo! 99 o caminhão dele, galera, 99 o caminhão tá impecável, beleza, então é isso aí, vamos carregar o cargueiro aqui, já eu vou atrás dele aí, ele vai pra um lado, eu vou pro outro, eu vou pra São Francisco, ele vai pra outro lugar lá, não sei pra onde, o valor do frete é o mesmo. Aí meus amigos, já tô na balança, pesado, pesa vazio, depois pesa carregado, encostar ali, tem um vermelhão na minha frente, e vamos fazer o carregamento com sucesso, meus amigos, com sucesso! Bati uma picanhinha aqui, hã? Bati uma picanha. Meus amigos, até deu uma cochilada, deu uma dormida, mas vai carregar agora, hein? Vai carregar o cargueiro pra Califórnia, pra Califórnia eu vou, meus amigos! Show de bola! Tá carregando um mexicano aqui do lado, que tava na minha frente, e depois é eu. Esse caminhão dele chama T2000, um caminhão antigo, mas bom, na época que saiu, era o caminhão top de linha, agora saiu uns mais modernos, mas ainda não deixa de ser ruim. Carregadinho, minhas amigas, essas empresas grandes, manda pôr calça ali, e olha o detalhe, manda desengatar a mangueira da carreta, que às vezes o motorista sem querer movimenta o caminhão e dá acidente. Então eles colocam um lacre aqui, pra mim não pôr de volta e mover o caminhão. Tudo é segurança, né? Beleza, meus amigos? Mas já estão carregados, agora eu vou passar na balança, colocar a lona, colocar as madeiras. Aqui eles têm que tirar foto, vê se você colocou madeira. Então se você colocar madeira antes, tem que esperar o cara vir tirar foto. Aqui eu vou fazer, primeiro eu vou pôr a lona, pra depois pôr as madeiras. Sem madeira não carrega, e eles têm que tirar foto pra ver. Beleza, meus amigos? Então, só benção, só benção, vamos pra Califórnia, e eu ajudar, amanhã nós derrubamos lá e pegamos a outra. Todo dia assim, dormindo na cara do gol, quando dá. É só benção, né, galera? Aí, meus amigos, terminei antes do que o senhor, que ele tá acabando ali ainda, coloquei a madeira por fora, porque senão tem que ir lá pedir pra eles tirarem foto, igual o rapaz lá também, ó. Aí, ó, ficou bonitinho, quadradinho a carga, tá vendo? Tem que fazer o X atrás e na frente, igual ele ali, ó, mexicano. Depois que a gente amarra o cara lá, tem que vir e ver pra autorizar a gente sair, sabe? Mas ele falou que já tá vindo. Então, acabamos junto, ó, ele chegou primeiro do que eu e não terminou ainda, tá vendo? E agora, convenhamos, se a minha amarrada tá mais bonitinha, mais quadradinha, olha aí. Não, olha aí, deixando os comentários, olha aí, bem, olha bem, agora olha a dele. Tá vendo? Não acabou ainda. Meus amigos, fui tirar, fui chamar o rapaz pra tirar foto, vocês não acreditam. O senhor aqui, ó, parece que o caminhão é novo, a carreta é nova, a lona é nova. Você duvida que ele colocou as madeiras por baixo, agora o cara mandou ele tirar pra tirar foto? Ele vai ter que tirar toda a lona dele, e é um senhorzinho que tá meio ruim já de idade, nem vou ficar aqui do lado, não vou filmar isso, não, ele pode achar ruim, e ele vai ter que tirar a lona. Esse aqui, ó. Bora lá, meus amigos, olha que caminhãozão bonito, olha, olha. Aô! Tô chorado! Cambão é o tal do cambão, meus amigos. Vamos, 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 vamos embora. Vou achar o bambu. Meus amigos, eu abasteci, lavei os vidros, nem mostrei que eu tô com pressa, cara. Tem que descarregar isso aí amanhã e já viu a noite, é uma criança, né? Bora lá, pegar a nota, pegar um cafezão daquele maior que tem e rochar o bambu. Olha a carguinha do rapaz aí, tá bonito aí, ó. Um leãozão bonito vermelho aí, ó. Meus amigos, eu tô no estado de Nevada, né, que é permitido o cassino. Isso aqui é dentro de um post de gasolina, dentro de um post de gasolina, olha a estrutura, que coisa linda. Nevada, show de bola, né? Deixa nos comentários se gostaram. O Paulão não joga não, viu? Quando eu tô com a família, eu jogo o senhão, minha esposa joga o senhão. Mas só pra divertir, não? Beleza? Mas aí, meus amigos, nesse posto não tinha o café brasileiro, começou a ter, ó. Tá vendo? É o pallet. Geralmente aqui não tinha, ó. Então fica a dica aí, galera. Apesar de que eu tô no estado de Nevada, né? Que lugar bonito, meus amigos. Um burrito, um burrito, um pouquinho picante, viu? Carne moída com feijão. Carne moída com feijão no meio. Vamos rochar o bambu. Eu devo andar aqui umas duas horas, duas horas e meia pra sair do estado de Nevada, né? Tudo cercado de montanha, igual você está vendo aqui, meus amigos. Olha, coisa linda. Ali na frente eu já vou andar aqui uns dois quilômetros. Aqui eu pego a tal da BR, né? Que aqui não é BR, é Huawei. E daí nós vamos esticar. Tá dando dez horas daqui lá, meus amigos. Fiquei o dia inteiro parado, renovei minhas horas. Dez horinhas de viagem rochando bambu, hein? Beleza? O banho você já viu, né, cara? Fedidinho, né? Falei, meus amigos, que bonito aqui. Aonde vai tem cassino, cara? Todo contrecanto, ó. Aí, nossa cidadezinha pequena aqui, ó. Isso aqui tudo é cassino, ó. Todo esse prédio aqui é cassino. Saímos de Nevada. Aqui é o posto fiscal de entrada da Califórnia, ó. Ministério da Agricultura. Califórnia. Peguei montanha pra caramba. Aqui tá de noite, eu não tô gravando. Porque à noite não tem como gravar muito, né? Mas só montanha, meus amigos. Montanha em cima de montanha. Não sei se eu tenho que parar aí ou não. Não tem nada de agricultura. Vamos ver se o camarada não parar. A Pauline também não para. É só mais derivado dos animais aqui. Olha lá. O Iá já deu tchauzinho pra mim. Vamos lá, vamos lá. Só montanha, meus amigos. Aqui é só montanha. Descendo pra Califórnia. Pista simples, eu tô na rota 6. Estadual. Beleza, meus amigos? Quem quiser ver melhor, ó. Tô passeando rumo São Francisco agora, mas tô indo lá depois de Los Angeles. Tô indo em San Diego. Beleza. Já entrei na Califórnia agora. Pista simples, mas não tem pedágio, nada. Tudo de boa. À noite é uma criança. Olha aí, meus amigos. Os irmãos caminhoneiros dormindo tudo na beira da pista. Aqui é os dois lados. Os dois lados, ó. Olha aí. Isso é a Califórnia, meus amigos. Olha aí. Tô dormindo aí, ó. Com o cara carregado a prancha. E nós estamos roxando o bambu aqui ainda. Quem vai tomar banho é nós, meus amigos. Paulão vai tomar banho. Paulão tá só... Só a capa da gaita. Só a capa da gaita, mas não tem que tomar banho, hein? Paulão tá magrinho. Paulão tá magrinho. Atenção, Brunão. Atenção, Brunão. Olha o zóio do trabalhador. Olha o zóio do trabalhador. Atenção. A tádiva dos ninjas. Uma tádiva dos ninjas. Agora sim, meus amigos. Nada como um banho. Você fica mais leve, mais solto. Essa camisa aqui, ó. Como é que tá ficando larga pra mim, galera. Boa pra dormir. Paulão emagreceu. Paulão emagreceu. Beleza, meus amigos? Vamos dar uma boncadinha aí pra render a viagem. Amanhã já tem outra carga esperando, hein? Derrubar essa e pegar outra. Aí, meus amigos. São Diego. São Diego, Califórnia. É, aqui a minha entrega aí. Dez minutos na frente. Chegamos com sucesso. Fazer aquela dormida aí. Já estou em São Diego. Vocês não vão acreditar. Um cheiro de maconha que tá aqui. Nossa Senhora. Fica tingando maconha. Tem um carrinho de supermercado ali, ó. Tem um cara dormindo debaixo de uma lona ali. Mas, meus amigos, eu tô na porta da empresa, ó. Tem um caminhão na minha frente. E aqui nós vamos dormir com a paz de Deus aí. Pra quem não sabe, aqui na Califórnia é liberada maconha. Gente dormindo nas barraquinhas. Tudo quanto é rua aí. Mas não é problema meu, né? Paulão é fuxiqueiro. Pra nós aqui é ruim de carga. Beleza? Ficando por aqui, então. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Vira todo o dia pra você aí. Fui! Fui! Fui!